Mamãe, mamãe. Oi, oi, fala Breno. Como você teletransportar? Teletransportar? Sem o papai? Olha o passarinho! Cadê o passarinho? Aonde? Fui! Aê, chegamos! Agora a gente vai ter que esperar o papai, né Breno? E agora? Vou ter que esperar ele, né? Salve, salve família! Estamos indo lá para o Braz hoje. Eu, o Breno, a Laís. Nós vamos lá nas Outlets fazer várias compras e mostrar um pouco para vocês das coisas que tem lá, né? Se vocês estão pensando lá no Braz, você vai ver hoje como é que está lá. Você está muito cheio, o vazio e as novidades e os preços que, sinceramente, são fora de realidade. Hoje a gente vai teletransportar para lá de novo, né Breno? Bora lá, né Breno? Vamos teletransportar, o Breno vai levar a gente direto para o Braz. Partiu! O que foi, Breno? O que foi? Vamos teletransportar, sim. Teletransportar, sim? Não acredito! Eles foram embora sem mim! Ah, esse Breno, ele vai ver, ele vai me pagar por isso. Espero chegar lá em São Paulo para ele ver. O Breno vai ver. Largou aqui e foi lá sozinho com a Laís para o Braz. Deixa eu chegar lá. Agora, Douglas! É, agora! 40 minutos te esperando, caramba, hein? 40 minutos, o Breno que não tem vergonha na cara. Não é, Breno? Fala aí! Demorou muito, né? E teletransportou na minha frente, sacanagem! Tive que pegar um trem, pegar um ônibus para chegar aqui e encontrar vocês. Ah, tá demais! Então, bora lá! Mas é isso, bora lá! Então, ver as outiletes aqui, comprar um tênis. Espero que eu ache um que eu goste e com preço bem acessível. Verdade! Partiu! Dá um rolê no Braz! Partiu! Rolê no Braz! Tchau! Olha só o que a gente achou com filas! Olha que maneiro! E aí, Breno é um... Esse aqui é pra mim, ó! 99, ó! Grava o meu tênis! É lindo, né, gente? Gente, olha esse! Olha esse! Caraca! 99 reais! Tá muito barato! Só 99, você viu? E Kenner, né? Desculpa, moça! A gente comprou uma camiseta! Compramos uma camiseta! 70 pontos! Tênis da Kenner, ó! Pô, tênis não! Chinelo da Kenner! 70 reais! Tem variedades top! Caraca! Eu gostei! E também a gente passou em uma loja e comprou uma camiseta pra mim! É, a gente comprou uma camiseta de basquete pra ele! Então, à procura do meu tênis! Entre variedade de chuteiras! Muitas coisas legais nessa aqui! E tá bem barato, hein! Sinceramente! Tá bem barato! Caraca! Esse aqui é bonito, hein! Caraca! 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 Tá lindo com essa camisa do Chicago Bulls! E vamos a saga de encontrar um tênis para o Douglas, então vamos rodar em todas as outlets ainda! Um mais incrível que o outro e os preços! É muito barato, né, Douglas? Isso é demais! Bem irado de basquete lá em cima! Olha aquele ali! Incrível, incrível! Então, bem colado na parte de cima, ó! É, quanto mais alto, mais caro é! Mas quanto mais baixo, mais barato fica! Fora aqui, né, que a gente acha bolas por um valor bem bom! 120 a 60 reais, 40 contos! Tênis, 79! Muita coisa! Cinelas, bolsas, bem em conta! Vale a pena, não é isso? Uhul! Na verdade a gente sempre procura nesses lugares assim que a gente vai comprar as nossas coisas, né Douglas? Vai ser bem barato! A gente encontra coisas muito baratas e muito boas! O tênis a gente achou! Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês o que a gente escolheu! Fica no final pra você ver o tênis do Douglas! Chegamos na Outlet da Adidas! Vamos atravessar a rua! E aí mano, firmou? Vou mostrar um pouquinho aqui a vitrine lá de fora pra vocês! Pra vocês verem o quão barato é o tênis aqui, ó! Bora lá! A chuteira a partir de 250 a 199! E vai subindo os valores! Tem crianças! Já cansou! Não tá vendo meu filho! Não tá vendo! É meu! E olha só! Vários artigos aqui muito baratos! Cara, eu amei esse aqui desenhado! Olha que da hora! Olha isso! Olha esse Adidas aqui ó! Muito louco! Cara, é Adidas de 299! Só isso cara! Tá muito barato! E é um modelo muito pesado! Olha isso! Tem uns aqui que tomaram uma bonita! Chuteira! Muito tirada! Vamos ver os próximos aqui ó! Tem o New Balance! Adidas! Vai subir a Nike! Olha esse Nike! Que lindo! É um óculos ou a Nike? Eu não sei! Mas é por isso! É muito da hora! É muito da hora! E vai descendo pros baratos ó! Adidas de 1,50! Mizuno de 1,199! Mais aqui R$199! Olha! Tem muitos valores! Vem em conta! Pra quem está procurando... Preço né! Olha aqui os bacanas! Os Adidas! Tem desconto! Cara! Vale muito a pena! Tem uns modelos incríveis! E tem até aqui ó! Tênis de R$150! Olha esse! Olha o UFC! R$79! Olha esse! Muito em conta! Olha esse! Agora a gente vai entrar lá dentro ó! Os FILA também tá o mesmo valor! R$199! R$150! Então tá valendo muito a pena! Olha aqui ó! Muito, muito a pena! Tem um que é essa aqui! Tem que parar de comentar um jogo da média! É verdade! Esse é o Mizuno! Vamos entrar lá dentro e ver o que tem lá! Chegamos na última aqui! Olha esse Jordan! Que coisa mais linda! Que mais linda! E escolhemos o nosso tênis né! Pode abrir? Pode mostrar? Não! Com certeza não! Só no final! Olha! Tênis bem baratos! Para quem procura! De R$79! Meu filho tá aqui ó! Oi! Tá escondido! Oi! Tá escondido! Já fizemos nossa escolha! Então ó! Tênis da Pepsi! De R$79! Rebook! Por apenas R$79! Com tênis de R$150! Qualidade! Top! Se divertiu? Ah! Bastante! É legal! Eu gosto de vir nesses lugares pesquisar tênis! É divertido! Vale! Vale muito a pena! Tem até Kenner ali por R$35! Verdade! Tem chinelo Kenner por R$35! Por R$35! Tá valendo muito a pena! Ele é quanto na... Geralmente R$120! R$150! R$150! Mais barato! Tá barato! E agora a gente vai lá na galeria? Na outra galeria? Galeria Pajé! Na galeria Pajé! Vamos partir pra Pajé! Apagar o tênis! E vamos pra Pajé! E vamos pra Pajé! Olha esse meninão! Que bonito hein! Tá bonito demais! Tchau pessoal! Tchau! Eu sou lindo! Tchau! Entendo ali ó! Vamos lá! Eu acho que ali é a galeria Pajé! Pra quem achou que era um... Uma igreja! Não sei! Deve ser uma igreja também! Mas bem ali em baixo! Igreja Católica! Igreja Católica! É! Bem ali em baixo é a galeria Pajé! A gente vai mostrar um pouquinho das coisas de lá! Que o Breno quer ver uns brinquedos! Né B? Cara! A gente foi lá e tinha Cavaleiro do Zodíaco! Tinha... Nossa! Muita coisa! Verdade! Fala aí com o pessoal um pouco! Tinha até o... Minecraft que você curte! É! Sonic! Muita coisa legal! Chegando lá dentro! A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês! E depois a gente vai embora né! Que... Hoje a gente rendeu muito, muito nos passeios! Viu! Chegamos na Pajé! Olha o que a gente achou! Olha o tamanho do bichinho! Olha lá! Ele tem... 1,65m! Gente pra caraca! Será que você fica assim um dia? Oi! Será que você fica um dia assim? Nem a pau! Nem se tomar anabolizante! Já estamos na galeria! Já estamos na galeria! Muito, muito da hora! Pra caçar algum brinquedo! A gente vai caçar algum brinquedo com o Bran ou é isso? Ah! Na verdade a gente vai andar ver aqui as coisas que tem ó! Que nem aqui! Olha essa caneca do Majin Buu cara! Que maneiro ó! Do Luffy! Tem muita coisa! Pokémon! Dragon Ball! Sonic! Tem muita coisa legal! Então a gente vai só ver brinquedos né B? Ele só vai curiar brinquedos né? Vamos curiar vários brinquedos e conhecer um pouquinho aqui! Part 2! Chegamos! Chegamos! Agora na World Geek Park! Cara! Tem muita coisa legal! Vamos lá mostrar essa loja inteira! Cara! Tem muita coisa maneira! Já começa com essa parede linda! O Breno é a primeira vez que ele vem! Então ele vai gostar muito dessa loja! Olha só! Extremamente temático! Vários brinquedos! Muito maneiro! Olha o narutão aqui! Monstro! Caraca! E olha quantos bonecos irados! Volte sempre que é a nossa saída! Mas a gente vai mostrar depois! Vamos lá! Vamos lá! Aí! Curte fliperama? Fliperama! Para quem gosta aqui! Street Fighter rolando aqui! Bem legal! Dá para jogar! Corritas! Basquete! Street Fighter 4! Caraca! Street Fighter 4! Muito irado! Tem muita coisa irada! Vamos lá! Vamos lá ver os molequinhos! Bora na loja que eu acho mais fofo! É! Aqui era muito irada! O Breno é muito fofo! É fofo! Não sei como está o nome dele! Não sei! Olha a espada ali! Eu me perdi já! Já me perdi! Vou mostrar uma coisa para o Breno! Já estou indo para outra! Olha aqui! A parte de cima! Que maneiro! Lá dentro tem muito boneco! Super insano! Olha o Sonic! Lembrei o nome! Coringa! Ali a gente pode ganhar um videogame! Aqui são quadros! Depois eu vou passar ali para jogar um pouquinho! Caraca! Olha só isso aqui! Muito, muito! Olha quantos bonequinhos, cara! De muitas variedades! Tem uns que eu nem sei qual que é! Sinceramente eu não conheço nada, nada, nada! Mas deve ter algum que eu devo saber qual que é! Muito maneiro! Olha aqui quanta coisa! Aqui realmente está caçando bonequinhos! Difícil de encontrar na coleção! É aqui que tem que vir mesmo! Porque aqui é muito cheio! Vale muito a pena! As garrafinhas! Nossa! Essas miniaturas! Faz anos que eu não vejo uma dessas! Basicamente é para colecionador! Muito maneiro! Cento e... Cento e... Cento e trinta e nove! Para quem curte colecionar! Vale muito a pena! Aqui é cheio! Olha só quantos moleques! Meu Deus! Caraca! Eu fiquei perdido! Olha só isso aqui! Olha só isso aqui! O Brandon deve conhecer algum! Com certeza! Olha ali! Caraca! O Fred Brueger! É muita, muita! Olha só! Os heróis! Muito maneiro! Sinceramente! Essa loja é incrível! Tem... Tem foto cartinha que forma a imagem! Olha! Tem cartas de Pokémon! Olha só! E tem até o card aqui ó! Para você poder jogar! Ah! Eu sou fã! De carteirinha! De carteirinha! Cara! Essa loja é incrível! Fica no terceiro andar! Tá! Da galeria Pajé! É isso né Laís? É! Terceiro andar! Da Pajé! Para quem curte! É muito incrível! Agora a gente vai lá do lado! Gente! Que ainda faz parte desse complexo inteiro! Vem ver! E... Com certeza vocês vão gostar também! Vem! Você vai adorar essa parte! Essa eu quero ver! Vai adorar! Sério! Olha só! Que a gente já começa logo de cara! Eu gosto de espadas! Eu já estou vendo as espadas mais e menos! Espadas! Aqui ó! Manete para jogar! Com várias coisas! Mortal Kombat! Street Fighter! The King of Fighter! Caraca! Olha aí! Retrozone lá de atalho! De muito maneiro! Para dar a CD! As espadas! Nossa! É muito incrível! E aqui ó! Tem bastante coisas! Jogos! Jogos! É! É! Muito maneiro! Muito! Muito! Sinceramente! É incrível! 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 Os adultos voltam a ser crianças nessa parte! Nossa! Vale muito a pena! É jogo! É brinquedo! É muita coisa! E o Breno tá tipo criança ali ó! Total! Lá dentro tem alguns bonecos ó! Acho que eles estão modificando né! Porque a última vez que a gente veio! Tinha bastante boneco ó! Dragon Ball! Aqui tem algumas peças bem bonitas! Sim! É uma peça bem bonita! Sim! Vamos pro lado de lá B! Ainda tem mais cor! A gente pensa que acabou! Mas não acabou não! E eu quero tomar um pouquinho! Ainda tem mais cor pra cá ó! Vamos lá! Tem as máquinas aí de jogar! Cadê ela aí? Ela aí está! Eu tô aqui! Eu tô... Querendo ficar! Tô a fingir! Eu tô querendo ficar pra jogar! Vamos ver o que tem mais pra cá! Essa parte aqui em cima! Pra informática! Pra coisas de computadores! Pra jogos! E tudo mais! Aí o terceiro andar é mais isso! Cara! É incrível! Seriamente gostou! Você gostou bem? Bem bem! Você gostou? Gostou? Vamos dar mais uma passeada! E o que a gente acha por aqui! Depois ir pra casa! Verdade! Chegamos em casa! Compramos os brinquedos! O Breno comprou o brinquedo né! Eu comprei o meu tênis! Paguei 150 reais! Pagou quanto no seu brinquedo Breno? 20 reais! 20 reais! E no shopping o mesmo brinquedo dele Ele tava 40 reais! Acredito! Wow! Lá esse que tava junto! O que que você achou do passeio? Ah! Eu amei o passeio! Não comprei nada pra mim! Porque hoje o presente era pra os meninos! É! O Breno estourou! Mas eu gostei de muita coisa! Já anotei na minha agenda pra comprar depois viu! Muito tênis! Muita coisa bacana! Então vou mostrar o meu primeiro! Eu comprei um tênis da fila! Cadê? 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 Olha que tênis lindo! Foi 150 reais! Bem legal! Baratinho né! Sinceramente! Comprei um todo preto! Justamente pra... Como eu não lavo tênis então! E combina com tudo também! Combina com tudo! Exato! Então no vídeo vai ter umas coisas mais legais! E o do Breno você comprou o que? Cadê o seu Breno? Comprei um cubo mágico! Cubo mágico! Cara o cubo mágico é bonito hein! Esse aqui é SM profissional hein! É SM! É bem rápido né! É! Já mexi nesse cubo aí! Ele é muito bom mesmo! Gostei viu! E esse mesmo cubo mágico! A menina que a gente comprou! Ela falou que achou no shopping! Até 40, 50 reais! Verdade! Isso aí! Acaba compensando muito! Muito mesmo! A gente não mostrou a loja né! Porque a gente só deu uma passada na Santa Efigênia Laís! É isso? Foi na Galeria Pagé! Na Galeria Pagé! Tem muita coisa legal mesmo! A gente comprou um pouquinho só do que a gente fez lá! Mas cara! É incrível! Quem procura! Brinquedo! Quem procura! Eletroeletrônico! Tem muitas coisas legais! É uma variedade gigante de coisas! Nossa! Imenso! Imenso! Até mesmo no Brás né! Que a gente tinha muito mais lojas! Que poderia mostrar! Mas o nosso foco era só esse! E deu para aproveitar muito! Tava bem vazio quando a gente foi! Tá! A gente deu sorte na verdade! É! Tava muito bom para andar lá! E quem assistiu o vídeo do ano passado! A gente tava na fila! De uma hora! E não entrou na loja! Verdade! E dessa vez a gente entrou tranquilamente! Teve lojas que a gente até desistiu né Douglas! Por causa da fila! Não foi? Verdade! Agora a gente vai se divertir! Até o próximo vídeo! Espero que vocês tenham curtido! Já deixem muito like! Estoura tudo! Tchau! Tchau! Tchau!